Mega Curioso apresenta... Existe um jeito certo de tomar café? Todo mundo tem um jeitinho único e exclusivo de tomar seu café. Tem gente que toma ele preto e amargo. Tem gente que toma com leite e bem doce. E tem os que adoram inventar misturas mirabolantes. Esses estilos acompanham a história da nossa humanidade e temos até alguns exemplos célebres de tomadores de café e suas manias. O compositor Bach tomava seu café com açúcar e ele amava tanto a bebida que até fez uma ópera em homenagem a ela. A Cantada do Café, em que ele dizia que a bebida possuía um sabor delicioso, como milhares de beijos. Beethoven, outro grande compositor, tinha uma mania de usar sempre exatamente 60 grãos de café moídos na hora. Isso para cada xícara que ia tomar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tomava um galão de café por dia, com cinco torrões de açúcar. E a rainha Elizabeth... Não, no caso dela, ela prefere tomar um chá mesmo. Ao contrário do filósofo Voltaire, né, que era tão louco por café que chegava a beber 50 xícaras por dia. O médico dele, é claro, pediu para ele dar uma maneirada. E então Voltaire começou a misturar café com chocolate. Será esse o princípio do Mocatino? Um outro apaixonado por café era Napoleão Bonaparte, que frequentava o que é hoje considerado o café mais antigo do mundo, o Leprocope, em Paris. Napoleão costumava deixar o seu chapéu no café, como garantia de que voltaria para quitar a dívida do que consumia. E como o chapéu está exposto no café até hoje, dá para ver que o general não voltou para pagar a última conta. E o diretor e roteirista David Lynch, que é tão apaixonado por café, que além de sempre colocar a bebida em seus filmes e séries, agora tem a sua própria marca de café. E isso que é amor, né? Como deu para ver, existem mil jeitos de apreciar um bom café. E não existe um jeito certo. Existe o seu jeito. Pode ser gelado, com chocolate, coado, expresso, na xícara, no copo ou até em uma banheira. E aí, curtiram essa dose extra de cafeína? Deu aquele up já? Deixa aquele like docinho para a gente, vai? E comenta seu jeitinho preferido de tomar café. E até a próxima!